Nós temos a convicção de que o esporte é um agregador. O esporte é aquele que traz saúde, o esporte é aquilo que une os povos, traz paz. Morre aos 69 anos de idade o educador físico aposentado, José Roberto Delasta. Ele foi internado no Hospital Regional de Campo Grande com problemas cardíacos. No início deste mês, o professor foi submetido a uma bateria de exames que identificou sinais de arretmia cardíaca. José Roberto era um símbolo do esporte, um apaixonado pela atividade física e inspirou muitos jovens a seguir profissionalmente por este caminho. Atletas, professores e ex-alunos lamentaram a perda irreparável do professor José Roberto. Como era chamado. Ano passado, foi um dos 29 profissionais da educação física do Estado, homenageados pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, com o diploma de honra ao mérito. Em junho de 2016, entrou para a história olímpica como uma das personalidades escolhidas para carregar a tocha durante a passagem pela cidade de Cidrolândia. O último adeus, aquele que inspirou, foi um exemplo e construiu sua história balizada na força do trabalho. Zé Roberto deixa esposa, quatro filhos e oito netos. O último adeus, aquele que inspirou, foi um exemplo e construiu sua história balizada na força do mundo.